eu tenho vasculhado arduamente a play store em busca de aplicativos que valem a pena trazer e recomendar pra vocês aqui no canal e no meio de muita coisa ruim de vez em quando aparece alguma coisa muito boa que é o caso hoje do wattpad que é uma plataforma de livros gratuitos gente são milhares de livros de graça em todas as línguas imagináveis agora o grande barato é que a maior parte do conteúdo são livros do tipo fanfic sabe o que é fanfic deixa eu tentar explicar pra você mais ou menos assim vamos falar sobre harry potter tá é quando um fã alguém que gosta muito da série do filme ou de um capítulo em especial queria a visão dele sobre aquele livro sobre aquele capítulo sobre aquele filme sobre aquela série seja lá o que for é a visão dele ou a continuação dele para aquela história não terminou da forma como ele queria ele cria a o final dele e é muito bacana porque falando em termos de harry potter tá você encontrar aqui muito conteúdo mas falando em termos de universo harry potter pra você que está frustrado porque a série e porque a saga acabou você vai encontrar duas dezenas de fanfics falando sobre o tema e cada pessoa dando a sua visão sobre o que é sobre a continuidade do universo e aí o grande barato também é que as outras pessoas podem colaborar então fica assim fica uma você imagina centenas às vezes milhares de pessoas colaborando para dar sua visão sobre a continuação de um capítulo de uma saga de um filme seja o que for e o aplicativo ele é muito bacana porque ele pesa apenas nove megas nove ponto alguma coisinha é e olha são mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo utilizando essa ferramenta então a ferramenta ela é realmente é muito boa tem um cadastro simples é tem propaganda tem mas assim aceitável são os banners pequenos que de vez em quando aparecem ali entre um livro e outro tá dá pra você usar sem internet então você pode baixar o livro pra dentro do seu do seu aparelho e você vai poder ler no ônibus mesmo um ônibus no metrô na rua na sua casa mesmo sem internet é óbvio que os livros às vezes têm multimídia tem um pequeno vídeo um desenho uma foto uma imagem qualquer e se você não tiver conectado à internet você não vai conseguir ver mas o texto sim com certeza e o que eu tinha notado aqui muito legal a ele também tem a primeira vez que você for acessar a ferramenta é você vai poder configurá lo para que ele se pareça com um livro tem a função de folhear páginas então você vai passando o dedo e você vai trocando as páginas assim e falando em fanfic é muito legal porque é uma coisa que nunca termina o fã ele continua a escrever ele continua a escrever então todo dia toda semana ele vem e dá a visão dele sobre uma sobre a continuação sobre a ele dá uma continuidade a história eu não vou falar muito sobre o aplicativo porque é muito grande é muito legal tem inúmeras funções então eu te aconselho a dar uma olhadinha nesse aplicativo o ato pede que são livros livros gratuitos o ato pede o link eu vou deixar aqui na descrição espero que você se divirta muito que você se instrua muito que você colabore com a comunidade e que isso seja bom pra você gente obrigado uma vez mais uma vez pela audiência espero que você tenha gostado da dica de app dessa semana não se esqueça que amanhã a partir das 10 dias tem dicas de tecnologia abraço Fui